Barrafa de água pra você se hidratar durante a aula. Esses três, todas as aulas vão precisar. Esses três eu vou até parar de falar porque todas as aulas a gente precisa. De alguma coisa pra deitar, tá? Pra não deitar diretamente no chão. Almofada só pra quem sente dor no joelho e no pescoço, tá? E água pra você se hidratar durante a aula. Esses são os três materiais necessários que todo mundo tem em casa, que a gente precisa pra todas as aulas, beleza? Então esse já é de praxe. A gente sempre vai precisar. Agora o material a mais hoje vai ser a cadeira, tá? Então separa uma cadeirinha aí do lado, que a gente vai precisar de uma cadeira pra fazer alguns exercícios. Ok? Então vamos nessa. Quem mais já tá na área? Betinha chegou, bom dia. Harumi, bom dia. Tá prontinha? Elsa, bom dia. Renê, bom dia. Harumi, bom dia. Sim, gente, hoje tá frio, hein? Vamos aquecer, porque hoje tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Hoje tá frio. Então vamos aquecer aí pra gente ficar bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que ainda não chegou. Estamos aguardando. Isso. Certo, gente. Quem mais tá na área? Edna, bom dia. Ricardo, bom dia. Ah, é Massaco que tá usando, mas tudo bom. Helena, bom dia. Sônia, bom dia. Mara, bom dia. Maria Aparecida Castelhano, bom dia. Gente, vocês estão bem aí? Tá frio, né? Tá bem frio, mas vamos nessa. Mas amanhã já melhora o tempo. Eu vi aí que amanhã o tempo já vai melhorar, o frio vai embora. Mas o frio é bom pra esquentar, né? É, porque esquenta. O frio é bom pra esquentar fazendo a aula e é bom pra tomar sopa também. É, tome sopa. Faça um sopa. Eu gosto de sopa, viu? De caldo, de feijão, gosto. De cebola também, é bom. Façam. Bom dia, Val! Sim, a gente tá aqui. O João é lindo, né? É verdade. Estamos todos bem. Estamos todos bem. Obrigado. Obrigado, Ione. Muito bem. Então, gente, o que que acontece? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Por que que vai ser diferente? A gente tá começando a aula às 10 horas da manhã porque hoje a gente tá recebendo aqui na nossa aula, a gente convidou o Lar Madre Regina. O Lar Madre Regina que recebe idosos com situações um pouco mais difíceis que a nossa, assim, se bem dizer, né? E aí a gente tem alguns idosos que, no Lar Madre Regina, que usam cadeiras ou que usam andadores e que, por isso, tem um pouquinho mais de dificuldade que a gente e que não são praticantes de Pilates. Só que a nossa aula é democrática. E como todo mundo sabe, como vocês me conhecem, eu gosto de aula cheia. Eu gosto que todo mundo participe. E esse é o intuito da nossa aula. Que ela... Que todos possam participar, que ninguém... Que a gente vence o sedentarismo e que ninguém fique em casa sem se mexer e sem fazer. E eu sempre disse que a aula de Pilates, ela é possível pra todo mundo fazer, né? Por mais que a gente adapte, que a gente vá fazendo adaptações, todo mundo pode fazer. E vai ser assim hoje também, né? Vocês sabem, por quem tem aula comigo presencial já, que eu passo dois, três exercícios diferentes, se for preciso, mas é pra incluir todo mundo e que todo mundo consiga fazer aula. Então, hoje vai ser assim também. A gente tá recebendo esses idosos aí, pela primeira vez, eles vão praticar nossa aula, que é do Lar Madre Regina. Sejam bem-vindos, se vocês já estão online, eles vão fazer lá no cinema do espaço que eles vivem lá, a aula bem legal. Espero que a gente possa ter umas fotos, uns vídeos, alguma coisa do tipo, deles praticando a aula. Então, a gente vai adaptar essa aula pra todos os níveis, tá? Não vai ser uma aula muito puxada, vai ser uma aula que a gente vai ter não só exercícios, mas bastante alongamento também. E uma aula que todos possam participar, né? Uma aula que ninguém fique pra trás, que ninguém fique fora. Então, por isso que a gente tá começando às 10 horas, que era um horário que eles poderiam fazer hoje, pra eles terem essa oportunidade de participar, pra eles terem essa oportunidade de conhecer o pilates, se movimentar. E... E pra vocês também, pra vocês conhecerem uma aula um pouco diferente. Não tem muita coisa diferente, não, tá, gente? São exercícios que vocês já conhecem, mas são exercícios que vão ser um pouco mais fáceis, porque vocês já fizeram outras vezes. Então, vocês já conhecem, mas vai ser exercícios que atingem o objetivo. Tá ok? Então, é por isso que a gente tá começando essa aula um pouquinho mais cedo, hoje. Muito bem. Aparecida, bom dia! Vilma, bom dia! Tereza, bom dia! Tudo ótimo, Tereza! As duas Tereza, a Rosa e a Taquemori. Taquemori, acho que é isso. Mieko, bom dia! Emília, bom dia! A Auro também, que fazem junto. Elza, bom dia! Cíntia, bom dia! Vou aparecer aí daí. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa criança aqui. Peraí. Gente, eu pensei que não ia ter um homem mais bonito que eu nessa terra, mas eu me enganei. Fizeram um homem mais bonito que eu, que é essa coisa linda, preciosa aqui, que é o Joãozinho. Fala, oi, gente! Olha o João aí, gente! Oi! Tudo bem? Já, já ele vai chorar porque ele tava mamando e quase dormindo e eu fui lá pegar ele. Eu vou deixar ele dormir um pouquinho e lá no final da aula eu mostro ele de novo pra vocês, tá bom? Mas tá aqui, ó! Coisa mais linda, né, gente? Mais lindo que o pai. Vocês acharam que não podia ter nada mais lindo que eu, né? mais aqui, ó. Alzerina, bom dia! É, João! É, João! Ele perdeu um pouquinho de peso logo que ele nasceu porque ele não tava conseguindo pegar o peito, mas agora ele tá mamando, meu Deus do céu, agora ele vive pendurado no peito. Ele só, só pra dormir aqui não, ele larga o peito pra dormir e quando acorda já pega de novo e vai até dormir. Bom dia, Eunice! Então tá aqui, gente, esse é o Joãozinho. Coisa mais linda da vida do papai. Né? Né, João? E a minha promessa é quando a gente voltar até a aula presencial, nos espaços que eu dou aula, eu vou levar ele pra vocês conhecerem. Ele já vai tá maiorzinho, já vai tá mais gordinho ainda. Olha o tamanho das bochechas, gente. Não dá vontade de morder? De arrancar assim no dente? Mas eu só passo vontade, eu não arranco não. E vou levar pra vocês conhecerem, tá? Tudo bem? Muito bom. Então vamos pra aula que a gente já passou da hora. O João já roubou a cena. Deixa eu devolver ele pra mãe. Opa! Chutei água tudinho. E muito bem. Deixa eu só limpar uma sujeira que eu fiz aqui, gente. Peraí. A aula em casa é assim mesmo. Tá acontecendo tudo. Eu chutei o copo de água aqui, voou água pra tudo que foi lá na hora que eu fui levantar. Mas é isso. Vocês estão nem na minha casa. As coisas acontecem aqui mesmo. Muito bem? Gostaram do Joãozinho? Lindo, né? Bom dia, Carmesinda! Ele é grandão, gente. Ele nasceu com 49 centímetros. Quase 3,9 quilos. 3,850. Talvez um pouquinho mais. E agora, hoje é dia 16, 14 dias depois, já tá com 53 centímetros, já tá com quase 4 quilos de novo. Ele é gordinho, ele é gordinho, é fortão, é fortão, é fortão. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado. Então, vamos pra aula? Chega de delongas? Então, vou botar uma música e a gente começa. Pra quem chegou agora, deixa eu só avisar. Você vai precisar daquilo que a gente sempre usa, tá, gente? Ó, alguma coisa pra você não deitar direto no chão. Se você sentir dores no pescoço ou nos joelhos, pega uma almofada. Se você não sentir, não precisa da almofada, tá? Água pra você se hidratar durante a aula. Eu sempre vou pausar pra gente ir tomando água, tá? Durante os exercícios. E uma cadeira, tá bom? Todo mundo vai precisar de uma cadeira, beleza? Então, se prepara aí. Eu vou botar a música e a gente vai começar a aula, tá? Obrigado, Edith. Obrigado. Vamos nessa. No final da aula, eu pego o João mais um pouquinho. Vou botar um som e vamos nessa. Separando um som aqui. Agora vai feio de cebola. A gente vai se descascando, ó. Tá frio, mas agora a gente vai tirando. A gente vai tirando um pouquinho isso. Vai esquentando. Já comecei tirando a meia aqui. E aí? E aí? E aí? Vamos botar um som. Muito bom. Gente, então vamos começar com a cadeirinha, tá? Pega a cadeira aí. Bota ela. Vamos sentar na cadeira. Deixa eu ver se chegou mais alguém que eu preciso dar bom dia. Irônia, bom dia. Tudo ótimo. Bom dia, Malu. Pra todo mundo que tá chegando agora, bom dia. Então, ó. Eu vou sentar na cadeira. Apoiar a sola dos pés no chão, tá? Vou afastar. Vou deixar uma distância entre o queixo e o peito. O topo da cabeça eu vou empurrar pro teto. Eu não vou encostar as costas na cadeira, tá? Eu vou sustentar o peso das minhas costas sem encostar. Ela na cadeira. Tudo bom? Então, vamos lá. Ó, os braços bem soltos do lado da cadeira. Contrai o abdômen. Enxuga ele. Isso. Inspira. E flexiona o pescoço pra um lado. Solta o ar. E flexiona o pescoço pro outro. Tudo isso com o abdômen contraído. Eu inspiro. O abdômen tá contraído. Pra um lado. Solta o ar. Eu contraio mais ainda. E vou pro outro lado. Tá? Devagarzinho, ó. Inspira. E sopa. Inspira. Repara que mesmo flexionando o pescoço, a minha orelha ainda tá longe do meu ombro. E sopa. Eu não encosto a orelha na ombro. Eu não faço isso. Isso não. É longe, ó. Eu empurro os ombros pra baixo e mantenho uma distância entre os ombros e as orelhas. Ah, tem a birra. Essa aí é minha gatinha, pra quem não conhece, viu? Essa pretinha aí, ela vai aparecer durante toda... E solta. E a última vez, ó. Inspira. E solta. Para no meio. O mais importante, gente, contrai esse abdômen. Segura ele contraído, tá? Inspira. Olha pra cima. Quando eu solto o ar, eu contraio mais ainda o abdômen. Inspira. Olha pra cima. Solta o ar. Olha pra baixo. Contraio mais ainda o abdômen. Inspira. E solta. E a última. Inspira. E pra baixo. Aí, parou. Olha pra frente. Isso. Ó, presta atenção. A gente vai olhar pro nosso lado direito. Olha pro lado direito. Olhou o máximo que dá? Agora você vai empurrar o queixo em direção ao chão. Você vai aproximar o queixo do peito. Mas aí mesmo onde você tá? Pega a sua mão direita. Joga lá atrás da cabeça. E puxa um pouco mais pra baixo. Mas não abaixa as costas. Olha pra mim. Isso aqui é errado. Isso aqui é certo. Segura a força das costas, tá? E puxa o pescoço pra baixo. Continua olhando aí pro chão. Respira natural. Cinco. Dá o pessoal aí, vira. Quatro. Três. Dois. Um. Solta o pescoço. Devagar, volta no meio. Olha pra frente. Isso. Não pode abaixar a coluna, tá? Mantenha a coluna firme, reta. Olha pro lado esquerdo. Primeiro eu olho. Olhei pro lado esquerdo. Aí eu vou olhar pro chão e aproximar o queixo do peito. Pego meu braço esquerdo e jogo lá atrás da cabeça. Sem abaixar as costas, eu puxo. A parte de trás do pescoço pra alongar. Enquanto isso, meu mão direita tá bem abaixado. E respira. Sustenta as costas. Contrai esse abdômen. Respira naturalmente. Quatro. Três. Dois. Um. Solta devagar o pescoço. E volta no meio devagar. Tranquilo até aqui? Ó, sem movimentar os cotovelos nem as mãos. Eu vou subir os ombros. E vou girar os dois lá pra trás. E aí eu deixo cair de novo. Então eu inspiro subindo. Solta o ar girando pra trás e deixando cair. Inspira subindo. E solta. Lembra o abdômen? Segura ele contraído. Quando eu inspirar, ele tá contraído. E quando eu soltar o ar, ele tá mais contraído ainda. Inspira. Sobe. Solta o ar e contrai mais ainda. E deixa ele girar lá pra trás. Mantenha o queixo afastado do peito. E o topo da cabeça lá em direção ao teto. Não trabalha com mão nem cotovelo. Concentra tudo só no ombro. Quatro. Três. Respira. Dois. Só mais uma. Inspira. E solta. Ai. Só o braço direito. Só a mão direita. Você vai fazer assim. Vira a mão direita pra fora. Né? As mãos estão pra dentro. A direita e a esquerda. Eu vou pegar a mão direita e vou fazer assim. Pra fora. Tá? Onde eu consegui? Virou pra fora? Ó. Inspira. Ela vai em direção ao teto. Solta o ar. Ela desce devagar. E aproxima do tronco. Sempre com a palma da mão pra fora. Olha onde tá a palma da minha mão. Tá apontando pra fora. Certo? Contraia o abdômen. Afasta a queixo do peito. Topo da cabeça em direção ao teto. A mão esquerda tá bem relaxada. Inspira. Até onde o seu ombro deixa você ir, tá? E sobe. Se você sentir muita dor no ombro, não sobe tudo. Sobe até onde você consegue. Inspira. Lá em direção ao teto. E sobe. Inspira. Tudo com o abdômen contraído. E sobe. Mais duas. Inspira. E sobe. E mais uma. Inspira. Subiu. E sobe. Agora a gente vai segurando direita lá no alto. Subiu. E fica. Empurra o dedo do meio. Lá em direção ao teto. Como se eu quisesse encostar esse dedo do meio. Lá no teto. Repara que tem uma distância. Entre o ombro e minhas orelhas. Tem uma distância entre meu queixo e meu peito. E o meu topo da cabeça eu tô empurrando pro teto. Ótimo. Tá vendo essa mão esquerda que tá relaxada? Eu vou inspirar. Flexionar o tronco e levar ali em direção ao chão. Mantenha a distância entre a orelha e os ombros. Quando eu soltar o ar eu volto no meio. Um. Vamos fazer seis, tá? De novo. Inspira. Contrai o abdômen. Solta o ar e contrai mais ainda o abdômen. Um. Inspira. E sobe. Dois. Inspira. E sobe. Três. Inspira. E sobe. Quatro. Não esquece do abdômen. E de manter a distância entre o queixo e o peito, os ombros e as orelhas. Cinco. E a última. Lembra que quando eu solto o ar eu enxugo mais ainda o abdômen. Seis. Devagarzinho vai descendo a mão direita. Devagar, 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 devagar. E se relaxa. Solta um pouquinho os ombros, porque deve ter queimado um pouquinho dentro do ombro. É normal, tá? Isso. Solta bem as mãos. E lá vamos pra mão esquerda. Primeira coisa. Vira a palma da mão esquerda pra fora. Até onde você conseguir. Tá? Quando eu inspiro, eu vou subir lá em direção ao teto. O dedo do meio em direção ao teto. E quando eu solto, eu desço controlando o peso do braço devagar. Não sobe o ombro em direção à orelha. O ombro fica longe da orelha. Inspira. Enquanto isso a mão direita tá bem relaxada. E solta. Lembra de contrair bem o abdômen. Toda vez que solta o ar, contrai mais ainda o abdômen. Inspira. E solta. Mais duas. Inspira. E solta. E a última. Deixa esse abdômen contraído. Inspira. Contrai ele mais ainda e solta. Vamos subir a mão esquerda e vamos segurar ela lá em direção ao teto. Ó, fiquei. Segurou. Esse dedo do meio, você vai empurrar lá em direção ao teto. Mas ó, o ombro, errado. O ombro, certo. Tá? É o dedo do meio, não o ombro que eu subo. Manter a distância entre o queixo e o peito e o topo da cabeça lá em direção ao teto. A mão direita bem relaxada. Quando eu inspiro, eu inclino o tronco, levo a mão direita em direção ao chão. Quando eu solto o ar, eu subo em direção ao teto. Um. Inspira. E sope. Dois. Inspira. E sope. Três. Cuidado com os ombros. Inspira. Abdômen contraído e contrai mais ainda. Quatro. Mais duas. Dois. Inspira. E volta. Cinco. E a última. Inspira. E volta. Seis. Devagarzinho, controlando o peso da mão esquerda. Vai descendo, 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 descendo. E relaxa. Aê. Solta bem os braços. Ótimo. Os braços nas laterais agora, gente. Ó, eu vou subir. Até a linha do ombro. Olha os meus ombros. Isso é errado. Isso é certo. Eu vou sempre empurrar os ombros pra baixo e um pouquinho pra trás. Tá? Pra abrir essa região peitoral. Tudo bom? E eu vou controlar a força do meu braço. Subindo. E descendo. Certo? Aqui eu vou mudar um pouco a inspiração. Olha como vai ficar. Inspira. Sobe na linha do ombro. Solta o ar. Vira a palma da mão pra cima. Inspira. Vira a palma da mão pra baixo. Solta o ar. E desce os braços devagar. Certo? Tudo com o abdômen contraído. E sempre que eu soltar o ar, eu contraio mais ainda o meu abdômen. Certo? Vamos fazer seis. Lá vamos nós. Inspira. Sem tensionar os ombros. Contrai mais o abdômen e solta o ar. Inspira. Contrai mais ainda o abdômen e controla o peso na descida. Um. Inspira. Solta o ar. Palma da mão pra cima. Inspira a palma da mão pra baixo. Solta o ar. E desce devagar. Dois. Controla o peso do braço na subida e na descida. Inspira. E solta. Contrai mais ainda o abdômen. Tá carente, bicho? Inspira. E solta. Devagar. Três. Inspira. Solta o ar. Contrai mais ainda o abdômen. Esquece que a gente não tá encostando as costas na cadeira. Inspira. E solta. Lembra de deixar o queixo afastado do peito, topo da cabeça pro teto. E não encosta as costas na cadeira. Inspira. Solta. Inspira. Palma da mão pra baixo. Solta o ar. Contrai mais ainda o abdômen. Cinco. Só mais um. Inspira. Empurra bem pra fora. Solta o ar. Inspira. E solta o ar devagar. Aí. Relaxa um pouquinho. Pausa pra fazer carinho no gato. Que ela tá pedindo, né? A gente não pode deixar ela desamparada. Tem que fazer um carinhozinho. Isso. Pronto. Respira aí. Tá esquentando? Espero que esteja esquentando. Eu já tô começando a esquentar aqui. Vamos nessa? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui agora. Quer dizer, eu vou um pouquinho mais pra trás, vai ser melhor. Porque agora eu quero que vocês vejam os meus pés também. Ótimo. Solta bem os dois braços do lado do corpo. Isso. Vamos subir devagarzinho. Os dois braços lá em direção ao teto. Então isso. Mantenha afastado o queixo do peito. Empurra o topo da cabeça pro alto. Não encosta as costas. Crava os dois pés no chão. Inspira e vai subindo os dois braços devagar. Solta o ar e vai flexionando a coluna devagar. Gruta o queixo no peito. E leva as duas mãos lá mais pertinho do chão que você consegue. Mas mantém os braços esticados. Três. Dois. Um. Relaxa os dois braços. Mantenha o queixo no peito. E sobe desenrolando devagar a coluna. Começando pela parte de baixo das costas. O meio das costas. E a última coisa que eu faço é afastar o queixo do peito. Certo? Eu vou grudar o queixo no peito na descida. E quando eu subir, a última coisa que eu faço, depois que eu tiver com o tronco correto, é desgrudar o queixo do peito. Beleza? Vamos fazer mais quatro dessa. Então vamos lá devagar. Relaxa bem os braços. E vai inspirando e subindo os braços. E quando eu soltar o ar, eu vou grudar o queixo no peito, enrolando devagar as costas. Não é descendo os braços, tá? É enrolando as costas até eu sentir que enrolou lá minha lombar. Até eu sentir que dobrou minha lombar. Mantenha os braços esticados. Três. Dois. Um. Relaxa os braços. Vai desenrolando a coluna devagar. Com o queixo grudado no peito. Devagar, 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 devagar. Até afastar o queixo do peito. Ótimo. Mais três. Sobe o braço, inspirando devagar. Até eles apontarem para o teto. Queixo no peito. Solta o ar devagar. Ele vai enrolando o alto das costas, o meio das costas, até chegar na lombar. Bater os braços esticados. Três. Dois. Um. Relaxa os dois braços. E sobe desenrolando devagar. Devagar. A lombar, o meio das costas, até o alto das costas. Mais duas. Solta os braços, contraia o abdômen, queixo apassado do peito, topo da cabeça para o teto. Vai inspirando. E vai subindo os dois braços até os dois apontarem para o teto. Vai soltando o ar, enrolando a coluna, queixo no peito. Enrola o alto das costas, o meio das costas, lá embaixo na lombar. E segura embaixo. Três. Dois. Um. Solta bem os braços. Vai desenrolando devagar. Começando lá pela lombar. O trabalho contrário, né? O meio das costas, o alto das costas, até afastar o queixo do peito. Então, se eu começo enrolando o alto das costas, o meio das costas e a lombar, eu volto desenrolando a lombar, o meio das costas, o alto das costas, até chegar no pescoço. A última. Sobe os braços, inspirando. Confirma se seu queixo está longe do peito, se o topo da cabeça está apontando para o teto. Solta o ar, gruda o queixo no peito, vai enrolando o alto das costas, o meio das costas, até chegar na lombar. Segura três. Dois. Um. Relaxa os braços. Vem desenrolando a lombar, o meio das costas, o alto das costas e, por último, afasta o queixo do peito. Tudo certo aí, gente? Respira um pouquinho. Acho que deve ter esquentado um pouco. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Bom dia para quem chegou agora. Agora, eu quero reforçar que hoje a gente começou a aula mais cedo, porque a gente está recebendo hoje o Lar Madre Regina, que são idosos que estão frequentando a nossa aula a primeira vez. Eu queria mandar um beijo, um abraço para o Davi, para a Neide, para a Hilda, Vera Lúcia, Angelina, Ivone, Aurélio, Ulisses, Dirce, Geralda, Júlia, Francisca, Áurea e Helena. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Pessoal, esse lar é um lar de moradia. Então, são pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade que a gente, pessoas que usam cadeira, que usam andador. Então, por isso, a gente está adaptando a aula para que todo mundo consiga fazer hoje, tá? Espero que estejam todos gostando, tá bom? E bom dia para quem chegou depois, para quem ainda não disse bom dia, tá? Sejam bem-vindos. Vamos continuar. Vamos dar sequência. Gente, agora é o seguinte, para quem conseguir, a gente vai usar a perna também. Se não der para você movimentar a perna aí, você não movimenta, você movimenta só os braços, tá? E quem conseguir movimentar a perna, a gente vai movimentar a perna. Vamos sentar mais na pontinha da cadeira, tá? Deixa eu demonstrar de lado aqui, ó. Mas cuidado com um carinho. Senta em uma pontinha que seja segura, tá? Uma pontinha que seja segura. Estende a sua perna direita e vai apoiar o calcanhar no chão. E puxa a ponta dos dedos do pé para você. Isso, do pé direito. Sobe os dois braços em direção ao teto. Afasta o queixo do peito. Contrai bem o abdômen. A gente vai levar essas duas mãos o mais pertinho do pé direito que a gente conseguir, tá? Então, inspira. Solta o ar, flexiona o tronco. E leva. Mantenha o afastamento entre o queixo e o peito. Quatro. Três. Dois. Relaxa os braços. E sobe desenrolando a coluna. E olha para frente. Certo? Vamos fazer mais três vezes. Lá vamos nós. Inspira. E sobe. Relaxa o braço. E sobe desenrolando devagar a coluna. Até olhar para frente. Cresce a coluna. Coluna reta. Ó. Coluna errada. Não pode ficar assim. Coluna certa. Quando eu seguro o peso da coluna com o meu abdômen. Por isso que eu estou falando para contrair o abdômen. Ele que vai segurar a nossa coluna. Vamos lá. Inspira. E solta. Soltou todo o ar. Relaxa o braço. E sobe desenrolando a coluna. Olha para frente. Só mais uma. Inspira. E sobe. Não esquece de puxar os dedos do pé para você. Lembrou de soltar o ar? Relaxa os braços. E sobe. Desenrolando a coluna devagar. E sobe. Deixa eu tirar a busca que eu esquentei, gente. Espero que vocês tenham esquentado também. Vamos lá para o outro lado agora? Deixa eu fazer de frente para vocês. Com a perna esquerda. Quem consegue ficar perna, você está perna. Quem não consegue, faz só o movimento dos braços, tá? Perna esquerda. Lá na frente. Puxa os dedos dos pés para você. Coluna reta. Contraio abdômen. Lá vamos nós. Queixo afastado do peito. Tô com a cabeça apontando lá para o teto. Inspira. Solta o ar e leva a mão lá em direção ao pé esquerdo. Solta todo o ar embaixo. Relaxa os braços. e sobe desenrolando. E sobe desenrolando. Olha para frente. Mais três. Inspira. E sobe. Continua puxando os dedos do pé para você, tá? Solta todo o ar lá embaixo. Só relaxa os braços. Sobe desenrolando devagar. E a última. Mais duas. Inspira. E solta. Mantenha o queixo afastado do peito. Mantenha os ombros afastados da orelha. Solta todo o ar. Relaxa o braço. Sobe desenrolando devagar. E a última. Inspira. E sobe. Solta todo o ar lá embaixo. Relaxa o braço. E sobe desenrolando a coruda devagar. Aê! Traz a perna de volta. Relaxa os braços e as pernas. Gente, pausa para tomar um pouquinho de água. Se hidrata aí. Toma um pouquinho de água. Toma um pouquinho de água. Respira. Oi, Flor. Chegou atrasada, mas tá na área. Que bom. Muito bom. Gente, seguinte. Agora... Bom dia, Toshi. Mieko tá sem conexão? Aqui tá normal. Espero que você consiga a conexão aí. Gente, agora a gente vai fazer exercício em pé. Mas quem não consegue fazer em pé, continua sentado. Se você não consegue fazer exercício em pé, você vai fazer o movimento dos braços. Igualzinho a gente faz. Tá? Só que quem tiver em pé vai ter o movimento das pernas agora. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou demonstrar primeiro em pé. Depois eu demonstro para quem tiver sentado. Tá? Então, é o seguinte. A gente vai aproximar um pouquinho os nossos pés. Isso. Mas eu não vou grudá-los. Eu não vou grudar um pé no outro. Eu vou só aproximar um pé do outro. As mãos eu vou apontar para frente. Só que os ombros, ó. Para baixo e para trás. E eu empurro as mãos para frente. Palma da mão virada uma para a outra. Certo? O que os braços vão fazer? Os braços vão fazer esse movimento aqui, ó. Em cima. E para frente. Esse é o movimento dos braços. Certo? E o movimento das pernas? Eu subo tudo junto. E desço tudo junto. Só que o braço eu vou descer só até a linha do ombro. Só até aqui. Eu não vou passar daqui. Eu não vou para baixo. Tá? Então, é da linha do ombro para cima. E volto para a linha do ombro. Certo? É esse que é o exercício que a gente vai fazer. E aí a gente vai fazer oito repetições. E depois segurar um pouco lá em cima. Quem estiver na cadeira vai fazer isso aqui, ó. Ó. Braço junto com a gente. Tá? Se você conseguir, você pode tirar e colocar o calcanhar no chão. Se você conseguir. Se você não consegue, não tem problema. Trabalha só o braço. Em cima e para frente. Sem encostar as costas na cadeira. Certo? Então, lá vamos nós. Oito movimentos. Os pés próximos, mas não juntos. Contraia o abdômen. Afasta a queixa do peito. Topo da cabeça em direção ao teto. As mãos para frente. Palma da mão virada uma para a outra. Eu vou inspirar subindo. Mantenha o queixo afastado do peito. E vou soltar o ar descendo. Um. Inspira. E sopa. Dois. Inspira. E sopa. Três. Abdômen muito contraído. Inspira o abdômen contraído. Solta o ar contraí-lo mais ainda e aperta o glúteo lá atrás. Quatro. Aperte. Segura como se você tivesse vontade de fazer xixi. Segura quando você soltar o ar. Ou se você segurasse, você não dá vontade de fazer xixi. Segura como se você tivesse vontade de fazer xixi. Cinco. Inspira. Inspira. Seis. Mais duas. Inspira. Sete. E a última. Inspira. E desce. Oito. Aí. Relaxa os braços. Respira um pouco. Respira só um pouquinho, porque agora a gente vai fazer um isométrico. Agora a gente vai subir e vai ficar. Tá? Agora a gente vai ficar. Prepara. Quem estiver na cadeira, faz a mesma coisa que a gente está fazendo, mas sem as pernas. As mãos para frente. Palma da mão virada uma para a outra. Isso. Subiu. E ficou lá no alto. Queixo afastado do peito. Topo da cabeça para o teto. Fixa um ponto. Olha para um ponto fixo e segura. E fica aí. Segura. Ótimo. Segura, 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 segura. Sem descer os pés. Deixa os pés aí do jeito que eles estão. Vai descendo devagar as mãos. E agora vamos descer ela tudo. Até apontar lá para o chão. Vai descendo devagar. Devagar, 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 devagar. Equilibra. Fixa um ponto. Abdomen contraído. Vamos. Inspira. Solta o ar e vamos subindo as mãos de novo. Até apontar para o teto. Devagar. Eu estou lá na ponta do pé. Eu não desci. Aguenta aí. Equilíbrio. Só mais uma vez. Inspira. Solta o ar e vai descendo as mãos devagar. Até elas apontarem para o chão. Devagar, devagar, devagar. Inspira. Solta o ar e vai subindo as mãos. Devagar, 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 devagar. Até apontar para o teto. Isso. Desce os pés devagar. E desce os braços devagar. Aê. Solta um pouquinho as pernas. Exercício um pouco mais difícil, né, gente? Eu sei. Um pouco mais complicado esse. Queima um pouquinho a panturrilha. Respira, respira. Aê. Vamos lá? Muito bom. Gente, quem estiver na cadeira vai fazer a mesma coisa que a gente quiser, mas aí sem o movimento das pernas, tá? Vamos afastar bem as pernas. Afastar bem, 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 bem. Isso. Até você sentir que aqui, onde a gente chama de virilha, região da virilha, que ela alongou um pouquinho. Sentiu que ela alongou? Que ela estipou um pouquinho? Tá ótimo. Relaxa bem os braços. Sobe só o braço direito em direção ao teto. Empurra bem. Deixa o braço esquerdo solto, bem relaxado. Isso. Quando a gente soltar o ar, esse braço direito vai lá no pé esquerdo, tá? Eu vou levar o braço direito mais perto do pé esquerdo para conseguir. Contrai esse abdômen, afasta a queixa do peito, topo da cabeça para o teto. Inspira. Solta o ar e desce. Leva o braço direito lá no pé esquerdo. Segura. Aonde consegui? Fica. Segurou? Mão direita está aí paradinha. Mão esquerda. Aponta para o teto. E olha lá para a mão esquerda. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Isso. Desce a mão esquerda devagar. Sobe desenrolando o tronco de ar. O mesmo lado. A gente vai fazer duas vezes com a mão direita. Depois duas vezes com a mão esquerda. Certo? Então relaxa bem os braços. Contrai o abdômen. Afasta a queixa do peito. Empurra o topo da cabeça para o teto. Sobe o braço direito em direção ao teto. Quando soltar o ar, braço direito mais perto do pé esquerdo que conseguir. Inspira. Solta o ar e desce. Segura. Onde dá para segurar? Ficou? Pega a mão esquerda. Ele não está fazendo nada. Sobe em direção ao teto. E olha para a mão esquerda. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Desce a mão esquerda devagar. E sobe desenrolando o tronco devagar. Aê. Bem? Ótimo. Vamos para o outro lado agora? Então agora a mão esquerda é o que vai subir. E a gente vai levar a mão esquerda o mais perto do pé direito que der para levantar. Certo? Quem estiver na cadeira vai fazer a mesma coisa, tá gente? Mesma coisa só que na cadeira. Trabalhando com os braços. Lá vamos nós. Inspira. Subiu. Lá a mão esquerda. Bem direção ao teto. Solta o ar. Leva a mão esquerda mais pertinho do pé direito que você conseguir. E fica. Segura. Primeiro aí. Segurou. Pega a mão direita que não está fazendo nada. Aponta para o teto. E olha para a sua mão direita. E fica. Cinco. Quatro. Três. Um. Desce a mão direita devagar. Sobe, desilanda, coluna devagar. Isso. Segunda e última. Gente, continua do mesmo jeito que vocês estão. Eu vou sentar na cadeira para fazer uma vez para quem está sentadinho na cadeira. Mas vocês continuem em pé. Vocês não mudam nada, tá? Vamos lá. Para quem estiver na cadeira, ó. Todo mundo junto agora. Sobe o braço esquerdo lá em direção ao teto. Cresce bem. Afasta a queixa do peito. Topo da cabeça para o teto. Quando soltar o ar, eu vou levar essa mão esquerda mais pertinho do pé direito que eu conseguir. Expira. Solta o ar e desce. Segura o mais pertinho do pé direito que der. Segurou? Pega a sua mão direita que não está fazendo nada e aponta para o teto. E fica. Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Traz a mão direita de volta. E sobe desenrolando a coluna devagar. Aê! Gente, segunda pausa para a água. Parou, toma um pouquinho de água, respira. Neide, você não viu o Joãozinho? Eu vou mostrar ele de novo no final da aula, tá? Maria Helena, parabéns. Conseguiu ficar equilibrado o tempo todo. Oi, Selma. Não te avisei, mulher. Esqueci. Hoje foi... Começamos às dez. Isaloide. Ótimo. Gente, agora é o seguinte. Toma água, se hidrata, respira. A gente vai para o exercício ajoelhado. É só um exercício que tem. Quem não consegue fazer ajoelhado, eu vou demonstrar sentado. Sentado na cadeira ou sentado no chão. E você pode fazer o que você achar melhor. Tanto sentado na cadeira quanto sentado no chão. Tá bom? Ótimo. Vamos lá, então? Então é o seguinte, ó. Se você sentir muita dor no joelho, você vai fazer isso aqui, ó. Vai botar uma almofada e vai ajoelhar em cima da almofada. Se você sentir muita dor no joelho. Se você não sente dores no joelho, não precisa dar almofada. Vou demonstrar primeiro ajoelhado e depois eu demonstro para quem estiver sentado. Tá? Então é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar de lado. Vou começar para vocês verem. Tá vendo os dedos dos meus pés? Eu vou fazer isso aqui, ó. Apoiar os dedos dos pés no chão. Os braços para frente. Vou manter uma distância entre o queixo e o peito e o topo da cabeça para frente. Isso. Eu vou inclinar um pouquinho a coluna para trás, como se eu quisesse tentar, como se eu fosse cair mesmo, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Chegou no limite, que eu senti que trabalhou a perna, trabalhou o abdômen. Então, eu abro o braço e volto. E aí eu trago a coluna de volta, ó. Certo? De novo. Inspira. E sopa. Traz de volta. Ó a coluna voltando. Certo? E repara que eu movimento inteiro, tá, gente? Não é isso aqui, ó. Eu não desço o bumbum, não. Eu jogo mesmo o meu tronco para trás, como se eu fosse cair. Até onde eu aguento segurando. Não é para cair, tá? E traz de volta. Tudo bem? Quem for fazer ajoelhado? Espera aí. Quem for fazer sentado? Tanto na cadeira quanto no chão? Ó. Puxa os dedos dos pés para você. Palma da mão para frente. Como se eu fosse cair. Abri. E voltei. E trago a coluna de volta. Certo? Igualzinho, ó. Como se eu fosse cair. Abri. Voltei. E trago a coluna de volta. Certo? Para quem estiver na cadeira, vai afastar um pouquinho as costas da cadeira. Como se eu fosse cair. Abri. Fechei. E trago a coluna de volta. Certo? Esse é o exercício para todo mundo. Vamos nessa agora? A gente vai fazer três vezes só com o braço direito. Depois, três vezes só com o braço esquerdo. Certo? Após os dedos dos pés aí no chão. Quem estiver sentado, puxa os dedos dos pés para você. Alonga os braços para frente. Palma da mão virada uma para a outra. Os ombros para baixo e para trás. Queixo longe do peito. Topo da cabeça para o teto. Contrai esse abdômen. Inspira. Contrai mais ainda o abdômen. Abre o braço direito. Olha para ele. Traz ele de volta. E traz o tronco. Um. Inspira. Desceu. Solta o ar. Mantenha o queixo afastado do peito. Traz de volta. E leva o tronco. Dois. A última com o braço direito. Inspira. E solta. Traz de volta. E três. Vamos para o braço esquerdo. Continua aí. Eu vou demonstrar que estiver sentado na cadeira. Lá vamos nós. Inspira. Solta o ar. Olha para o braço esquerdo. Volta. E traz o tronco. Um. Inspira como se fosse cair. Adômen contraído. Solta o ar. Contrai mais ainda o abdômen. Traz o braço de volta. E traz o tronco. Dois. E a última. Inspira. Como se fosse cair. Solta o ar. Traz de volta. E traz o tronco de volta. E três. Aí. Relaxa o braço. Relaxa as pernas. Respira, gente. Respira. Gente, eu vou demonstrando para quem usa a cadeira ou não. Vocês não precisam, tá? Vocês continuem o exercício. Respira. Tudo certo aí? Vamos sentar agora. E aí agora é um exercício que todo mundo vai fazer sentado. Seja na cadeira ou seja no chão. Todo mundo vai fazer sentado. Então senta aí. Respira um pouquinho. Recupera. Ótimo. Vamos trabalhar um pouco do abdômen? Vou dar duas opções nesse exercício, tá? Quem tiver sentado na cadeira, lembra de não encostar as costas na cadeira. Senta um pouco mais para frente. Porque a gente vai fingir que vai deitar de novo e vai trazer de volta. Você precisa ter uma distância entre a cadeira e suas costas. Tá. Vamos lá. Os pés é o seguinte. Eu vou alongar os dedos para frente agora. Que a gente chama de pé de bailarina. Tá. Alonga a ponta dos dedos. Estava para você. Puxando para você. Agora eu vou alongar eles para frente. Certo? Duas opções. Alonga lá para frente. Alonga os braços para frente. Se você não conseguir tirar o pé do chão, você não tira. Tá. Vai tirar o pé do chão só quem consegue. Tá. Se você não consegue, trabalha só o movimento da coluna. Queixo afastado do peito. Topo da cabeça em direção ao pé. Eu vou inspirar. Descer. Aqui eu arredondo as costas. Arredonda. Só que mantém a distância entre o queixo e o peito. E o mesmo para frente. Solta o ar. Sobe sua perna direita. Terminou de soltar o ar? Inspira. Desce a perna direita. Solta o ar. Cresce a coluna. Ela não está mais arredondada. Percebeu? Ó. Arredonda para descer. Mas mantém o queixo afastado do peito. E os ombros para baixo. Reta para subir. Certo? Isso que a gente vai fazer. Três vezes para a perna direita. Três vezes para a perna esquerda. Certo? Não consegue tirar o pé do chão? Não precisa tirar. Se você não consegue tirar o pé, não tira. Deixa o pé no chão. Trabalha só o movimento da coluna. Certo? Lá vamos nós. Paz. Inspira na descida. Redonda as costas. Mantenha a distância entre o queixo e o peito. Solta o ar. Sobe a perna direita. Desce a perna direita. Inspira. Solta o ar. Cresce a coluna. Ré. Um. Inspira. Redonda a coluna. Solta o ar. Sobe a perna direita. De novo. Inspira para descer a perna direita. Cuidado com os ombros. Solta o ar. Coluna reta. Dois. Tudo com o abdômen contraído. Inspira. E quando solta o ar, segura a vontade de fazer xixi. Segura como se fosse fazer xixi nas calças. Solta o ar. Inspira. Desce a perna direita. Solta o ar. Cresce a coluna. Vamos para a perna esquerda agora. Inspira. Desce a coluna. Solta o ar. Inspira. Desce a perna esquerda. Solta o ar. Cresce a coluna. Um. Sempre a distância entre o queixo e o peito. Mantida. Olhando para frente. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Dois. Mais uma vez. A última. Inspira. Solta o ar. Inspira. Desce. Solta o ar. E pés. Relaxa os braços. Relaxa as pernas. Mais uma pausa para tomar água. Deve ter queimado o abdômen. Deve ter esquentado. Deve ter suado. Deve ter sido uma loucura esse, né? Respira. Respira. Toma água. E agora a gente vai tentar no chão. Com as costas no chão. Barriga para cima. Tá? A gente vai na cadeira. Continua na cadeira. Dá para fazer o exercício também. Tá? Tudo bem aí? Vamos caminhando para a parte final. Os últimos exercícios deitados. Depois o alongamento. Vamos lá, então? Gente, quem estiver na cadeira eu demonstro depois, tá? Vou demonstrar primeiro para quem estiver deitado. Seguinte. Deitou. Costas no chão. Barriga para cima. Ótimo. O que eu vou fazer? Olha, as minhas mãos embaixo da cabeça, com os cotovelos bem abertos. E aí eu vou tirar as duas pernas do chão como se eu colocasse em cima de uma cadeira. E vou juntar os pés aqui. Como se eu colocasse... Como se eu apoiasse meus calcanhares em cima de uma cadeira. Para inspirar, eu vou tirar os meus ombros do chão, mas vou manter a distância entre o queixo e o peito. E quando eu soltar o ar, eu vou levar as minhas mãos em direção dos meus calcanhares. Vou voltar as mãos embaixo da cabeça. E vou descer o tronco no chão. É um exercício mais difícil, tá? Um pouquinho mais complicado. Então ele é assim, ó. Os pés não vão descer, vão ficar sempre em cima. Inspira. Tirei os ombros do chão. Solta o ar. Levei as mãos em direção aos pés. Inspirei. As mãos atrás da cabeça. Soltei o ar. Desci. Certo? Sempre com os pés fora do chão. A gente vai fazer seis repetições. Tentando manter os cotovelos o mais aberto possível. E não encostando o queixo no peito. Certo? Quem estiver na cadeira vai fazer isso aqui, gente. Ó, se eu tô na cadeira. Deixa eu fazer de lado, pra vocês verem. Desencostou as costas da cadeira. Abre bem os cotovelos. Vou pra trás. Como se eu fosse sentar na cadeira. E vou pra frente. Como se eu levasse as mãos em direção aos pés. De novo. Mão atrás da cabeça. Como se eu fosse deitar na cadeira. As mãos pra baixo. Em direção aos pés. Certo? Quem estiver na cadeira é isso. Quem estiver deitando é aquele outro. Vamos fazer seis repetições. Certo? Vamos começar junto. Prepara. As mãos lá atrás da cabeça. Tirei os dois pés do chão. Junto os pés. Pé de bailarina. Alonga os dedos dos pés pra frente. Lá vamos nós. Inspira. Solta e contraia o abdômen. Segura a vontade de fazer xixi. Inspira. E desce. Um. Inspira. E solta. O olhar vai lá no teto, tá? Inspira. E solta. Dois. Quem tá na cadeira com a gente. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Três. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Quatro. Mais duas. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Cinco. Olha a última. Inspira. E solta. Inspira. E solta. E seis. Desce as pernas devagar. Relaxa os braços. Respira um pouco. Solta um pouquinho aí. Respira. 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 Isso. Muito bem, gente. Tudo certo aí? Podemos ir pro próximo? Ótimo. Ótimo. O próximo é o seguinte. As pernas, elas estão com a sola dos pés apoiados no chão, certo? Os joelhos flexionados. Muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou esticar minha perna direita no chão. Só a direita. A esquerda fica flexionada e a direita fica esticada. Essa direita, eu vou fazer pé de balarinha. Eu vou alongar os dedos pra frente. Aí, ó. Primeiro, só o movimento da perna. A perna vai fazer isso aqui, ó. Ela vai subir pé de palhaço, os dedos pra você, e vai descer pé de balarina, empurrando os dedos em direção ao chão. Certo? Ó. Puxei. Pé de palhaço, os dedos pra mim. Desci. Pé de balarina, os dedos no chão. Certo? Olha as mãos. Eu vou alongar as duas mãos lá pra trás. Pra pegar na cabeça. E quando meu pé chegar em cima, eu vou subir as mãos e a cabeça em direção ao meu pé. Então, vai ser isso aqui, ó. Inspira. E solta. Aí, eu inspiro descendo a cabeça. E solto o ar descendo o pé. Então, eu vou inverter a ordem, tá? Eu inspiro subindo o pé. E solto o ar subindo a cabeça e o braço. Eu inspiro descendo a cabeça e o braço. E solto o ar descendo o pé. Certo? Tudo bem? Peraí que eu vou demonstrar na cadeira e a gente começa tudo junto. Vão ser quatro vezes a perna direita, quatro vezes a perna esquerda. Quem tá na cadeira, se conseguir fazer com a perna, vai fazer também. Se não conseguir, vai só fazer a mesma direção, ó. Braço em direção ao teto. Isso. Eu vou inspirar, levando os dois braços em direção à perna direita. E solta o ar, levando os dois braços em direção ao teto. Certo? Inspira. Os dois na perna direita. Solta o ar. Os dois em direção ao teto. Tudo bem? Quem tiver na cadeira, faz esse. Quem tiver no chão, faz o outro. Vamos começar junto. Só perna direita. Quatro repetições. Esquerda dobrada. Direita estendida. Pé de bailarina, porque tá pra baixo. Os dois braços pra trás. Deixa eu sentir um pouco mais perto. Aí. Lá vamos nós. Inspira. Sobe a perna direita. Solta o ar. Queixo longe do peito. Olhar pro teto. Inspira. Desce só os braços e a cabeça. Solta o ar. Pé de bailarina. Desceu a perna direita. Um. Concentra na respiração. Inspira. Pé. Palhaço. Solta o ar. Tronco e braço. Inspira. Cabeça e braço. Solta o ar. Pé de bailarina até o chão. Dois. Lá vamos. Inspira. Pé de palhaço. Subiu. Solta o ar. Tronco. Inspira. Tronco. Volta. Solta o ar. Pé de bailarina. Três. A última. Inspira. Pé de palhaço. Solta o ar. Segura a vontade de fazer xixi. Inspira. Volta a cabeça e o braço. Solta o ar. Segura a vontade de fazer xixi. Desce controlando o peso da perna direita. Aê. Relaxa o braço. Puxa a perna direita. Respira um pouco. Solta um pouquinho. A mesma coisa, sem mudar nada. Só que agora a gente vai usar a perna esquerda. Vai fazer quatro repetições para a perna esquerda. Tanto quem está no chão, como quem está na cadeira. Vai fazer a mesma coisa, sem mudar nada. Só que para o lado esquerdo. Certo? Lá vamos nós. Estende a perna esquerda no chão. Faz pé de bailarina. Alonga os braços para trás da cabeça. Já acerta a distância entre o queixo e o peito. Olha lá para o teto, que é onde a gente vai manter o olhar. Inspira. Pé de palhaço. Solta o ar. Mantenha o queixo afastado do peito. Inspira. Desce a cabeça e o braço. Solta o ar. Desce o pé de bailarina. Um. Inspira só o pé. Puxa para você. Solta o ar. Braço e cabeça. Inspira. Desce o braço e cabeça. Solta o ar. Segura a vontade de fazer xixi. Pé de bailarina. Controla o peso da perna. Dois. Aperta a vontade de fazer xixi. Quando solta o ar. Inspira. Solta o ar. Agora. Inspira. E aí lá vai o pé descer. Três. A última. Inspira. Quem sobe é o pé. Solta o ar. Quem sobe é o tronco. Inspira. Quem desce é o tronco. Solta o ar. Pé de bailarina. E desce. Aê. Flexiona os dois joelhos. Tanto quem está no chão quanto quem está na cadeira. Abraça os dois joelhos aí. Isso. Abraçou? Movimenta levinho assim, ó. Para um lado e para o outro. Mas bem devagar. Deixa a massagem ao corpo. Fazer alguma coisa necessária. Solta o trem. Contra o ar. Abraça e respira. Isso. Para no meio. Continua abraçando os dois joelhos. E agora bem leve. Para não dar tontura. Bem devagar. Você vai massagear a parte de trás da cabeça contra o chão. Movimenta o pescoço para um lado e para o outro. E deixa soltar a musculatura lá do pescoço. Caso tenha feito alguma força excessiva no pescoço. E tenha gerado algum tipo de estresse. Movimenta leve o pescoço para um lado e para o outro. Bem devagarzinho para não dar tontura, tá gente? Continua abraçando os dois joelhos aí. Para no meio. Mantenha os joelhos do jeito que eles estão. Sem mudar nada. Aí você vai abrir os dois braços na linha dos ombros. Quem está sentado na cadeira faz a mesma coisa. Deixa os seus dois joelhos caírem para o lado direito. Até tocar o chão. E olha lá para o lado esquerdo. Dois joelhos para o lado direito. E ainda lá para o lado esquerdo. Continua aí. Respira. 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 Quem tiver na cadeira. Joelhos para o lado direito. Abre os braços. E olha para o lado esquerdo. Devagarzinho, vamos trocar o lado. Deixa os dois joelhos irem lá para o lado esquerdo. E olha para o lado direito. E respira. Dois joelhos para o lado esquerdo. E olha para o lado direito. Respira. 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 Volta no meio. Abraça só o seu joelho direito. Estica a perna esquerda na chão. Abraça só o direito. Estica a esquerda na chão. Puxa o direito contra você. Deixa os cotovelos um pouquinho abertos. Deixa os cotovelos irem um pouquinho para fora. E respira. Essa mesma perna direita que você está segurando, você vai fazer isso aqui. Se der, sobe ela em direção ao teto. Segura por trás do joelho. Puxa a pontinha dos dedos na sua direção. Se der, se não der, você só segura por trás da coxa mesmo. Se não der, quem estiver na cadeira, quem não conseguir esticar, só segura atrás da coxa que está bom. Se você conseguir, estica ela e segura por trás do joelho. E respira. Quatro. Três. Dois. Um. Flexiona o joelho direito. Apoia o pé no chão. E aí estica a perna direita no chão. Abraça o joelho esquerdo. Traz com o proibdômen. Abre os dois cotovelos. E respira. Respira. Recupera. Isso. Tranquilo. Respira. Isso. Essa mesma perna esquerda. Sobe em direção adeto. Puxa por trás do joelho. Puxa a pontinha dos dedos na sua direção. Se você não consegue esticar a perna, só segura por trás da coxa que está bom. E respira. Respira. 4, 3, 2, 1. Flexiona esse joelho esquerdo. Estica as duas pernas no chão. Entrelaça os dedos das mãos. E alonga lá em direção ao teto. Alonga bem, ó. Pronto. Empurra bem. Une os seus dois pés. Empurra os pés para baixo. Pós pés de bailarinha. Inspira. Solta o ar e vai deixando as duas mãos caírem lá para trás da cabeça. Estica as mãos lá atrás. Exemplo, duas forças contra as mãos caírem lá para trás. Uma com os braços lá para trás e a outra com os pés lá para baixo. Como se alguém puxasse seus pés para baixo e alguém puxasse seus braços para trás. A gente vai na cadeira, aponta os braços lá para o teto. Cresce bem, 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 bem a coluna. Alonga, 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 alonga. Inspira bem profundo e segura o ar. No três, a gente vai soltar o ar e toda a força. Um, dois e solta. Aê! Movimenta um pouco as mãos e os punhos. Movimenta a cabeça e o pescoço. Movimenta os ombros. Solta bem os ombros. Aê! Espreguiça, faz algum movimento que se sentir vontade. E relaxa. Aê! Vamos lá? Deixa eu apagar. Gente! Tudo certo aí? Tudo bem? Todo mundo vivo? Deita de lado devagar. Apoie as mãos para sentar. Isso, senta aí. Muito bom. Obrigado, Mavi. Gleici, Antônia, gente que não sabia que a aula tinha mudado. Eu mandei lá no WhatsApp. Você, no grupo. Acho que vocês não devem ter visto. Mas depois. A opção caiu. Marta Braga também, que chegou depois. Façam a aula, tá? Façam depois. Não precisa ser agora. O importante é fazer. Tá? Ó! Não esperem até quinta-feira que vem para fazer a aula. Façam a aula antes de quinta-feira, tá? Não espera dar uma semana para fazer a aula. Faça sempre que puder. Tá? Queria agradecer mais uma vez os idosos do Lar Madre Regina, que participaram da aula. As pessoas que estão fazendo a aula hoje é a primeira vez. Espero que vocês tenham conseguido. Que tenha sido possível fazer a aula. Tá bom? Que vocês tenham tirado de letra aí. Estão convidados. A partir de semana que vem, nossa aula volta ao horário normal, tá? Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, temos um compromisso aqui com as nossas aulinhas de Pilates online. Certo? Mais uma vez, batemos aí 122, 123 pessoas. Aula cheia, lotada. Isso que muita gente não fez ainda, porque não sabia da troca de horário. Então, poderia ter sido 130, 140 pessoas facilmente, tá? Muito boa a presença de vocês. Agradecer, mais uma vez, muito bom. Façam as aulas. Se cuidem. Não saiam de casa. Só saiam se for necessário. A partir de tudo que tá reabrindo, né? Os nossos números ainda são altíssimos. As coisas não estão controladas ainda. Então, não saiam de casa, a não ser que seja necessário. Certo? Vejo vocês semana que vem. Obrigado, obrigado, obrigado. Um beijo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o João mais uma vez pra mostrar pra vocês. a última saideira, né? Tô perdendo o meu posto aqui de mais queridinho. Tá ficando tudo pra ele agora. Vem, bebê. Vamos ver se ele não vai chorar. Ele tava mamando, gente. Ele tava mamando, ó. Ele chupando os dedos aqui, ó. Dá oi pro pessoal lá, gatão. Oi, tchau, pessoal. Tchau. Ele tava mamando. Ó a cara de sono. Ele dormiu, acordou pra mamar. Essa é a vida dele. Ele mama, dorme, acorda, mama, dorme, acorda, mama, dorme. Essa é a vida difícil que o João tá levando aqui em casa. Certo? Então, obrigado. Espero que vocês tenham conseguido fazer aula. Não foi uma aula muito difícil, tá? Mas foi uma aula que teve todos os elementos que vocês precisam e todos os elementos que a gente vem trabalhando nas aulas. Tá? Olha o tamanho desse bochechão. Fala se não dá vontade de dar uma mordida bem gostosa, sim. Certo, pessoal? Então, beijo pra vocês. Fiquem bem. Se cuidem. Fiquem em casa. E pratiquem o Pilates. Tá? Antes de quinta-feira que vem, pelo menos mais uma vez, pratiquem a aula. Certo? Nos vemos? É isso. Deixa eu voltar ele lá pro mamar dele. Dá um beijo lá pro pessoal. Ó. Isso. Bicho gordo, né, gente? Nossa Senhora. Pensei que não ia ter nenhum homem mais bonito que eu nesse mundo, mas parece que mandaram. Essa coisa linda aqui. Beijo, gente. Encerrando a participação. Ah, vocês sabem, né? Meus canais estão abertos. Se quiser, pode me mandar mensagem no WhatsApp, nos grupos. Pode me mandar mensagem aqui, que eu respondo depois, mais tarde. Eu posso demorar um pouquinho, mas acabo sempre respondendo. Tá bom? Então, é isso. Carmelita, obrigado. Lloyd, Renê, Eunice, Vera. Obrigado, Deise. Quinta que vem às 11. Agora volta ao normal, tá? As nossas aulas às 11 horas da manhã. Volta tudo ao normal. Cíntia, Ana Maria, Inês. Emília, Ieda, Lloyd de novo, Pedrina, Edith. Beijo, gente. Obrigado pelas palavras. Obrigado por todo o carinho com o João. Obrigado pelo carinho comigo também, pela presença nas aulas. A gente faz, né? Organiza isso aqui pra vocês. Mas tem que ter esse feedback, né? Eu tenho que ver que vocês estão gostando e que estão participando. E que estão fazendo porque estão gostando. e as mensagens, os números de participantes deixam muito claro que vocês estão gostando e que a coisa está dando certo e que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigado, viu? Obrigado pelas mensagens. E deixar um beijo pros meus alunos dos outros espaços também, né? Do Polo Cultural, do Velho Amigo, do NCI Dom Helder, do CRI Norte, do Instituto Pinheiro, e do Espaço Mão Branca do Brás, tá? Acho que eu não esqueci de nenhum lugar. Um beijo no coração de vocês, que são muito queridos. E é por vocês que eu faço isso aqui, que eu planejo aula, que eu dou aula, que eu faço curso. E é por vocês que eu estou aqui todas as quintas-feiras. Tá bom? É, agora deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui pra dar tchau pra vocês. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Ela está ciumenta, gente. Ela está muito ciumenta com a chegada do João. Ela está pior ainda. Ela está mais birrenta ainda.